Bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Boa dia, boa tarde. Você que está chegando agora no meu vídeo, eu sou a D. Rosa. Hoje nós vamos falar sobre quais são os transtornos que a chuva intensa causa nas suas rosas do deserto, que pode acontecer, né, diante de um inverno muito pesado, né, com muita água batendo ali no substrato da sua rosa deserta. Hoje nós vamos abordar aqui nesse vídeo. E aí, se você já está gostando, está curioso, já vai se inscrevendo aí no canal. Convido você para a gente poder assistir esse vídeo até o final para aprender tudo mais um pouquinho. Vamos lá? Então, meus amigos, chegando de viagem aí, né, as plantas foram bem regadas, bem cuidadas e tratadas também com a água da chuva. Vocês podem observar ali, ó, como as rosas estão. Vamos chegar lá de pertinho? Mas antes, primeiro, eu quero mostrar para vocês a quantidade de folhas excessivas que está aqui no chão. Não é pouca não, gente, ó. É muita folha. Não é pouca. Muita folha caída, né, folhas que vai amarelando, vai caindo. Com a quantidade de chuva excessiva na rosa do deserto, né, vocês sabiam que as plantas, elas vão evoluindo, né, vão se adaptando, né, evoluindo junto com as condições, ó, climáticas do seu tempo aí, da sua cidade, que você está vivenciando hoje, né. Hoje no Brasil, nós estamos vivenciando uma quantidade de chuva excessiva de água, né. E assim vai o quê? Regando, molhando as nossas rosas do deserto, né. E aí você pode observar que as folhas vão ficando amareladas e vão o quê? Caindo, não é verdade? Então, gente, entretanto, como algumas espécies, como as nossas lindas e belas rosas do deserto aí, né, elas se desenvolvem mecanismos, né, estratégias, né, para elas poderem fazer o quê? Resistirem, né. Ao período de muito frio, muita água, muita chuva. Por isso, algumas folhas, elas vão caindo, né, e outras não. Como vocês estão observando, né, algumas vão caindo. Na realidade, quando elas caem, elas renovam, né, elas, olha só, Vocês podem observar, as rosas do deserto estão somente, só em galhos. Todas as folhas foram caindo, vão amarelando, vão ficando com o fungo e ela mesma, a própria rosa, vai, ó, caindo aqui, ó, expulsando as folhas, né, com a quantidade de chuva que vai caindo. Mas, ao mesmo tempo, ela vai também, ó, renovando. A parte de cima desse olho da rosa do deserto, todos os galhos, o olhezinho aqui, ó, principal, né, essa parte de cima, ela vai renovando, ela vai vindo novos galhos, vai renovando, vai aumentando galhos, brotações, folhagem. Vocês sabiam também que essas quedas das folhas é justamente uma forma de estratégia das rosas? É, pra elas, pra querem? Elas se protegerem do frio, reduzir o máximo de gasto de energia. E, com isso, elas acabam tendo quedas, ocasionam quedas de folhas, as folhas ficam amareladas, uma excessiva quantidade, né, de muita água da chuva. Elas acabam dando uma estagnada, né? Aí, as folhas começam a amarelar, a cair, como vocês estão vendo aí, né? Como vocês acabaram de ver aí no início. E assim vocês começam a entrar o quê? Naquele desespero, né, achar que eu estou perdendo a minha rosa do deserto, que eu paguei tão caro por ela, né, e não quero perder com essa quantidade de chuva aí, né, e ela vai morrer. E não é assim que a gente fica pensando, né, a gente fica desesperada, a gente fica apavorada, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, tudo quantidade, só as folhas tudo caíram. Olha aqui essas aqui que estão aqui no beiral, cheio de matinho, né? Tudo isso ocasiona a chuva. Pessoal, também, quando a temperatura, ela fica muito baixa, a planta, ela vai interrompendo o seu metabolismo de flores, né? Não vem flores, as flores ficam escassas, não aparece, né? Praticamente nenhum botão em consequência da quantidade de chuva. E mesmo que abra algum começo de botão bem pequenininho, a quantidade de chuva caindo naquele começo de botão querendo abrir, acaba o quê? Abortando, né? Como vocês estão vendo aqui. Vamos ver esse daqui? Olha só. A quantidade de água que fica no botão, ó, acaba ocasionando esse tipo de coisa, né? O botão fica pesado, fica com fungos, ó, não abre, fica feio, né? Isso é que vai fazendo com que a flor não segure e acaba o quê? Abortando, né? Isso tudo são o quê? Consequências da água, da chuva. Olha como é que tá a quantidade de folhas que tá aqui caída. Não é pouca, não. É muita folha caída aqui pelo meu jardim, né? Vocês estão vendo que já conhecem aqui o meu espaço e sabem que o fundo aqui é branco, né? O chão é branco e aí dá pra ver, né? Claramente a quantidade de folhas que tá caídas, né? Que vão caindo por consequência da quantidade de chuva. A planta, gente, a nossa rosa do deserto, ela interrompendo o seu ciclo de metabolismo, né? De que são as flores que a gente precisa de flor, né? Que é ver flores na rosa do deserto aí, né? Você abre a sua porta, você quer entrar no seu jardim, quer ver flor, né? Pra se encantar com ela, pra deixar você feliz, alegre, né? Suspirar mais, não é isso? Ou seja, acaba a quantidade de chuva não produzindo muita flor, né? Produz menos flor do que poderia se estivesse, claro, nas condições de temperaturas mais adequadas, que é quem? Quem é ela que precisa? Do sol, né? O sol pra florir, pra poder deixar nossas rosas cheias de flores, colorido, né? Que é o que a gente quer ver, né? E aí, o sol ajuda elas a desenvolver cada vez mais, ramificando através de uma poda, né? Florindo através também de uma poda, né? O sol é o que faz com que as rosas, elas se estabilizem, né? Acaba as rosas do deserto sendo de sol pleno, né? Olha o sol batendo aí, né? Sol do inverno, né? Então, e acaba estabilizando a rosa, fazendo com que a rosa, ela venha a dar flor. Então, nessa oscilação de inverno, esse sol morno que tá vindo, agora há pouco, à noite, caiu um pé d'água grande, né? Muita água, muita chuva. E acaba ocasionando a queda das folhas, né? A flor fica amarelada, as flores não vêm, que é o que a gente quer, né? Flores, botão, né? Olha essa daqui, como vocês estão vendo. Aqui começou o início, né? O estágio da flor, né? Vocês podem observar como é que tá aqui a flor. Olha, tá vendo? Olha o botão da flor, como é que tá. Aqui já, ó, logo abortou, né? Ficou feia, ficou preta. Então, é o que acontece, ó, folha vai caindo, a rosa, a própria rosa, ela vai, ó, expulsando essa quantidade de folhas, pra ela poder o que? Segurar a energia dela, né? Pra depois ela vir, no período do verão, com toda a força, né? Com todo o gás. Não é interessante, meus amigos, tudo isso, a queda das folhas? Você vai deixar também aí numa mensagem aqui abaixo, o que vocês acham. Se vocês também têm mais dúvida, né? Então, todos os transtornos que a quantidade de chuva intensa causa nas nossas rosas, é isso. É a queda de folhas, né? E aí você já fica naquela em desespero, né? Ai, meu Deus! A folha está caindo, tá amarelando. O que tá acontecendo com a minha rosa deserta? Meu Deus do céu, tô perdendo as minhas rosas. Vocês podem observar aqui, olha como é que tá aqui, ó, as rosas. As minhas aqui que fica, quem já conhece meu canal, conhece o meu cantinho das minhas matrizes, já sabe que as minhas rosas desertas ficam assim, ó, em total, pleno tempo. Chuva, sol, ventilação, né? Que é tudo que ela precisa, né? A chuva ocasiona também o que? Esses matinhos que vocês estão vendo aqui, que começam a crescer, né? Olha aqui, esses matos aqui, que são infelizes, acabam o quê? Crescendo, né? E aí você tem que tá limpando, porque o substrato, ele tá sempre umedecido, bem molhado. E vai ocasionando, aparecendo assim, ó, matos. Esses matinhos indesejáveis. E essa semana vai ser uma semana de muito trabalho aqui pra mim, porque eu vou ter que tá, ó, limpando tudo isso aqui que vai caindo aqui, ó. Olha como é que vocês estão vendo. Tem muito mato, não tem pouco mato não, certo? Outra coisa também que ocasiona, que vai acontecendo muito, porque devido a quantidade de muita chuva, né? Chuva tem muito nitrogênio, né? E as rosas vão ficando muito fortes. E olha, até o cavalo se sentindo muito forte por consequência da chuva, né? Quantidade excessiva de chuva. Eles sentem forte, né? Eles vão, o cauda que se vai engordando, vai crescendo. E até os brotos do cavalo vai também surgindo, vai aparecendo. Esse aqui eu vou ter que cortar, porque essa daqui, ela é uma romântica estar lindésima. É uma rosa bem clarinha, fiz enxerto dela, breve vou mostrar dela. Esse aqui é o broto ladrão. Vou ter que cortar esse broto ladrão pra não atrasar o desenvolvimento da rosa enxertada, como vocês estão vendo aqui. Aí aqui, vocês vão dizer assim, ah, Dé, pode ser falta de nutriente. Por isso que elas estão assim, todas nuas, peladinhas, sem folhas, né? Ah, tá faltando algum nutriente. Não, isso não ocasiona, isso não tá acontecendo aqui. Não é falta de nutrientes, por quê? Porque eu cuido delas, né? Cada um conhece a sua rosa deserta, sabe o que precisa, sabe o que tem que ser colocado pra elas florirem, desenvolver, crescer, não é verdade? Olha a quantidade que tem aqui. Olha, a única flor, pra você dizer assim pra minha, Dé, esse vídeo não tem flor? Nós temos essa flor. Essa daqui é a Estil. Mas ela já tá aqui com uns dois, três dias aberta. Ela tem essa lindeza, essa diferenciada aqui de cor. Ela é toda assim, ó, malhadinha de cor. Coisa mais linda, né? E tá aqui um botão. O botão já tá ali meio que abortando, né? E olha como ela fica. Só tem essa daqui. Segurando. Pensa numa rosa bem forte, que é essa daqui, ó. Estil, né? Então é a única que tem flor aqui. O resto tá assim, ó. Tudo nu, tudo peladinhos. Tudo sem nenhum tipo de folha. Nem só as folhas tão caindo. E flor, zero de flor. Somente aquela dali, né? E assim, gente, com todas essas dicas que eu tô passando pra vocês aí, vocês também vão conseguir detectar o que tá acontecendo na sua rosa, né? O que pode estar acontecendo com as suas RDs, né? A sua coleção. Olha que coisa mais linda a gramatura daqueles caudex ali, gente. Olha que espetacular, né? É maravilhoso. Aqui tem um ano. Vai fazer um ano que eu fiz o levantamento desses caudex. Fiz num período do inverno, tá aí, ó. Firme e forte. Todas bonitas, né? Caudex tá tudo ok. Tranquilo. Linda. Cada vez mais crescendo, né? E assim não tem muito o que fazer, né? É aguardar agora que o verão vai chegar. Período de junho, né? Maio já tá... Já estamos na metade de maio. Junho já tá indo embora. E aí não tem muito o que fazer. Aguardar o verão pra gente poder, né? As roças rosas irem se renovando e continuar o seu ciclo vegetativo que é crescer, desenvolver, dar mais flores pra mim. Olha essa minha Ana Flora, como é que ela tá. Olha pra vocês terem uma ideia da quantidade de folhas que foi caindo, né? Não foi pouca. Olha como elas estão. Completamente sem folhagem, né? Então, aí a água da chuva, a quantidade de água de chuva também renova suas rosas do deserto, né? Não é porque as folhas estão caindo que você vai entrar no desespero e achar que as suas rosas estão morrendo, né? Que tão feia. Não, isso ajuda até a renovar sua rosa do deserto. É tanto que você pode observar que ela tá aqui, ó. Cheia de brotinhos. Olha como é que tá os brotinhos da rosa dela. Ó, tá totalmente, ó, renovando, né? As suas folhas. Olha aqui, ó. Tá vendo como é que tá? Tudo renovando. Ó, ó, a ponta de todos os galhos estão, ó, nessa renovação incrível. Olha que espetacular, gente. Olha, não é pouco não. É muito, ó. Todas as pontas dos galhos estão em renovação. Abortou-se as folhas, mas viram novas folhas, viram novos galhos. Por quê? Porque existe, ó, gema, gema de brotação. Na gema de brotação, ela pode nascer aqui vários galhos, várias ramificações. Então, observe como está, né? Essa lindeza, né? Essas minhas lindezas que eu tanto cuido com muito amor e com muito carinho. Se eu merecesse like nesse vídeo, deixa aqui embaixo o meu like. Convido você também a fazer parte aqui da minha família, Deia Rosas, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, deixa a sua mensagem. Se eu puder te ajudar, eu trago mais vídeos de ajuda pra você. Beijo no seu coração. E olha a renovação aqui, gente. Olha aqui. Quem tá vindo ali? A flor, né? O botão já aparecendo, né? Toda ela. Olha aqui, ó. Que espetacular, né? Olha aí. E a flor fica, né? O botão fica forçando pra vir. Forçando pra abrir, né? Vem flor! Vem flor! Mas quando entrar esse verão, vai ter muita flor aqui. Como aconteceu nesse próximo, esse outro ano que passou, né? Isso aqui era, parecia um tapete de tanta flor, né? Tchau, gente. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.